Olá, boa tarde, estou de volta e vamos responder dúvidas, tirar dúvidas de vocês, são muitas dúvidas por isso resolvi fazer esse vídeo agora no finalzinho da tarde para estar tirando a dúvida de vocês vou começar logo com a Newton Santos, ele é de Salvador, olha só, está aqui pertinho de mim Olá Marivaldo, a inscrição da Minha Casa Minha Vida pelo Cade Único é preciso agendar, tire essa dúvida aí, sou de Salvador pessoal, isso aí geralmente não precisa agendar, geralmente não, claro, cada cidade tem suas regras lá para atendimento, certo? geralmente não precisa agendar, e também não é no Cade Único especificamente você procura primeiro a prefeitura, o órgão responsável, se você não encontrar lá um órgão responsável pela habitação na sua cidade você vai no Cade Único, mas em Salvador, se você não estiver enganado, na Prefeitura Barrio você consegue fazer a sua inscrição então procure aí a Prefeitura Barrio, geralmente tem Itapuã, tem Cajazeira, tem, ou vários bairros aí tem a sua Prefeitura aí, Cidade Baixa, lá, Suburbana, tudo tem a sua Prefeitura Barrio procure a Prefeitura Barrio aí mais próxima, e se informe, para fazer a inscrição aí você de Salvador, fica até mais fácil que em Salvador, geralmente tem mesmo, tem mesmo Minha Casa Minha Vida aí, vocês conseguem aí, tá bom? Então faça a inscrição lá, beleza? aqui na minha cidade não tem nenhuma inscrição, é rapaz, olha só, é como eu falei, depende muito da disponibilidade do imóvel do Minha Casa Minha Vida, do empreendimento, tem cidades realmente que não tem, o governo promete ampliar então se sua cidade não tem, infelizmente, você pode tentar aí, se a Prefeitura fizer o cadastro para ficar lá, tipo uma lista de espera, caso venha ter futuramente um empreendimento, você já está inscrito ou você pode procurar o Craz, tentar aí um aluguel social, quem sabe, tá? ou outro tipo de financiamento aí, através do Minha Casa Minha Vida para construir sua casa, ou reformar, ou fazer qualquer coisa desse tipo também tem, esse, essa linha de crédito também, beleza? deixa eu ver aqui, é, aqui tem outra pergunta aqui, o pior que ficam jogando o povo de lá para cá vão no Craz, falam que não sabem de nada, aí vai na Caixa, a Caixa fala que é para procurar o Craz é, realmente a desinformação é muito grande, o governo lança determinado programa mas parece que não passa as informações para os órgãos lá competentes, onde vai fazer essa inscrição não, não informa as Prefeituras, os Craz, aí o pessoal fica todo mundo sem saber o que fazer realmente não é na Caixa, a Faixa 1 não é na Caixa Econômica tem que procurar a Prefeitura ou Craz aí da sua cidade não é na Caixa, a Caixa Econômica procura-se a Caixa da Faixa 2 e diante Faixa 2 e Faixa 3, Faixa 1 é na Prefeitura ou no Craz aí vocês procuram aí o setor responsável pela habitação na sua cidade, beleza? tem, infelizmente, tem cidade que não tem empreendimento, não tem inscrição mesmo ou a Prefeitura do Cita é essa, eu sei lá como é que é, isso aqui realmente infelizmente não é para todo o Brasil ainda, tomara que o governo amplie para todo o Brasil para todas as regiões, mas é difícil, difícil mesmo, mas fazer o que, né? infelizmente, todos vão conseguir, tá? deixa eu ver aqui mais alguma dúvida, Marivaldo, meus filhos, Edmaró, estão no meu cadastro eles podem fazer a inscrição do Minha Casa Minha Vida olha só, se ele está no seu cadastro, deve ser no cadastro único ele não pode cada um fazer uma inscrição, não pode aí se está todo mundo em um cadastro só, no Cade Único só pode ser um cadastro, o cadastro da família aí o que é que pode fazer, você como é a mãe, provavelmente é a mãe que está fazendo a pergunta você pode fazer o seu cadastro lá, como se fosse para você para ser contemplada, porque fica mais fácil sendo a mulher e a mãe de família certo? e sendo contemplada, você vai passar para um dos seus filhos morar que pode, um dos filhos morar, você não está vendendo é da família, então você vai fazer o cadastro vai colocar o nome de todos da família e vai ser calculada a renda de todos da família então vai pegar todos os valores que a família ganha tirando, claro, o valor do Bolsa Família não entra se for BBC não entra benefício previdenciário aí, temporada também não entra, com pensão, essas coisas não entram no cálculo, mas questão de quem trabalha de carteira assinada essas coisas assim, vai entrar no cálculo aí, a aposentadoria entra no cálculo, certo? não ultrapassando a renda 2.640 reais, se não me engano, tá? a família tem direito, sim, a faixa 1 e sendo do Bolsa Família, você pode ser isento aí de pagar as parcelas ter o imóvel totalmente de graça agora, uma inscrição para cada não vai dar certo vai dar bode não faça, tá? então não é 5 pessoas na família todo mundo mora junto todo mundo no cálculo de 1 e cada um faz uma inscrição aí, bagunçou tudo tá? é uma inscrição só da família, pessoal é uma inscrição só aí, para isso, o seu filho teria que ter a sua família o seu cadastro separado no cálculo único para ele fazer a inscrição dele que uma pessoa sozinha já fica fora da prioridade pode fazer, pode mas não é prioridade prioridade é mais a família, tá? quanto maior a família maior é a chance quanto menor é as crianças a menores de idade maior é a chance e mãe, chefe de família também tem a chance maior também uma pessoa sozinha consegue? consegue mas é mais difícil vai pegar lá o final da fila é isso aí que acontece beleza? é... quem é da pesca tem direito olha só quem é da pesca deixa eu ver se eu entendi a pergunta quem é da pesca é como? quem recebe o seguro de defesa isso? não, se você recebe o seguro de defesa provavelmente você também deve estar recebendo o Bolsa Família o seguro de defesa é um benefício temporário não entra nem como cálculo aí para o Minha Casa Minha Vida esse valor que você recebe do seguro de defesa, tá? esse valor de temporário não entra como cálculo seguro de defesa, pensão essas coisas não entram como cálculo nem Bolsa Família nem BPC nada disso entra no cálculo aí para o Minha Casa Minha Vida se você recebe o Bolsa Família você tem direito sim mesmo que você não receba o Bolsa Família você tem direito se você estiver na faixa da renda de R$2.640,00 por mês estar dentro dessa faixa mesmo que você não seja do Bolsa Família pessoal você não sendo do Bolsa Família vocês podem ter o desconto aí em 90% quem sabe 90, 85% que já é um bom desconto certo? e pagar um valor bem risório aí de parcela do seu do seu Minha Casa Minha Vida R$80,00, R$100,00 R$100,00 e pouco é muito mais barato do que um aluguel com certeza vale muito a pena e você está pagando um imóvel que é totalmente seu depois de ser pago então vale muito a pena muita gente fica ah, mas vou pagar vai ter dívida poxa você não paga o aluguel não é uma dívida todos os meses você vai pagar agora uma coisa que é seu olha só que diferença e um valor com certeza será menor do que o aluguel que você está pagando que o aluguel hoje no mínimo R$500,00 e você não vai pagar R$500,00 de mensalidade do Minha Casa Minha Vida é R$80,00 R$100,00 e pouco R$200,00 no máximo deve chegar a R$200,00 no máximo R$200,00 para vocês no máximo que realmente geralmente é menos que isso entendeu pessoal? então é isso aí pessoal vai lá tenta não fica aí pensando se vale a pena vale a pena sim um ano de enganação quem vai pagar os bancos não entendi um ano de enganação quem vai pagar os bancos mais imposto sobre pagar os juros aumentados de alimentos não entendi muita pergunta a única renda que eu tenho é os R$600,00 é outra pergunta aqui a pessoa está dizendo aqui que a única renda que ela tem é os R$600,00 do Bolsa Flamengo nem entra no carro pessoal você pode ter renda zero renda zero bala zero não tenho renda nenhuma Marival eu posso me inscrever pode se inscrever sim você é do Bolsa Família você é do BPC só tem esta renda esta renda não entra nem no cálculo não entra no cálculo então você que só tem esta renda vai entrar lá como renda zero tem direito sim muita gente pensa poxa sem renda não vai ter porque lá pede comprovante de renda não sei o que vai pedir comprovante de renda e eu não tenho pessoal tem direito sim tem direito sim aí é que vocês tem direito mesmo tá bom e vai ser isento esse pessoal que não tem renda vai ser isento de pagar a parcela vai ter um benefício de graça vai ter o seu apartamento quitado a chave lá sem pagar absolutamente nada pessoal vai lá procura aí a prefeitura de sua cidade repito nem todas as cidades vai ter imóveis disponíveis para o Minha Casa Minha Vida infelizmente é isso nem toda cidade tem mas mesmo assim você procura lá o CRAI vê lá se tem algum benefício relacionado ao Minha Casa Minha Vida se vocês conseguem alguma outra coisa tipo aluguel social coisa desse tipo porque é muitos benefícios que tem aí do Minha Casa Minha Vida não é só o imóvel não até construir reformar o imóvel que você já tem construir um terreno que você já tem tudo isso é possível pelo Minha Casa Minha Vida tá lá na lei pessoal tá bom então é isso pessoal joinha, like, gostei se inscreve no canal para não ficar muito mais longo do que já está o vídeo mas se tiver mais dúvida comenta ou comenta aqui abaixo do vídeo estarei aqui para responder a vocês